Não posso esquecer aquele amor Foi lindo aquele sonho que vivi Foi mais que um simples caso, foi paixão Deixei meu coração tão distante daqui O amor não escolhe a hora nem lugar Pode ser aqui ou em outro país Pensei que era ilusão, mas me enganei Eu me apaixonei, lá eu fui feliz Cris, Sissipi Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais Eu não paro de sonhar Mississipi Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Mississipi Eu logo vou O amor vai me levar Me lembro aquela transa que rolou Ao som de um lindo country Toca em voo E nas viagens do meu pensamento Eu vivo bons momentos Loucuras de amor Cris, Sissipi Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Momentos que não morrem mais Um romance bom demais Eu não paro de sonhar Mississipi Sei que vou voltar Sei que vou voltar Pra rever o meu amor E Sissipi Eu logo vou O amor vai me levar Pra rever o meu amor Mississipi Eu logo vou O amor vai me levar 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 Obrigado.